DJ Jesus, não 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 não, não puta putar e esse é o DJ Reddison, ele é o calendário Vai a fôta com o dedinho 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 A RANABIA ME FALOU QUE HOJE QUE A CERTA NO PÁ A RANABIA ME FALOU QUE HOJE QUE A CERTA NO PÁ A RANABIA ME FALOU QUE HOJE QUE A CERTA NO PÁ A RANABIA ME FALOU QUE HOJE QUE A CERTA NO PÁ A RANABIA ME FALOU QUE HOJE QUE A CERTA NO PÁ A RANABIA ME FALOU QUE A CERTA NO PÁ Legenda por Sônia Ruberti